Gente, hoje eu tô aqui com o Jean. Oi, gente. Um jogo muito aleatório do Roblox. E a gente pode fazer o ragdoll, que é tipo morrer assim, gente. Eu tenho um peixe pra dar prechada. Não, do nada eu tô de Duolingo. Eu sou Duolingo. Calma, gente, isso aqui é muito estranho, esse jogo. Calma, tem tanta coisa, tem uma bomba. Eita, desmaiou? Vô, não, tô voando. Ih, como é que você voou? Ai, explodiu. Clica F pra você ver, você vai ficar sem gravidade. Gente, eu sou um Duolingo voador. Calma, vamos explorar alguma coisa? Vamos. Eu vou voar. Deixa eu ver. Eita, olha esses martelos aqui. Vamos, bora. Será que vai me tacar pra longe? Vai tacar pra longe. Ai, eu não consigo. Focou. Não, pera, vamos nesse, deixa eu ver, o que tem aqui. Vamos nesse escorregadorzão. Qual, qual? Tem um aqui, ó, que sobe as escadarias. Qual, o colorido? Qual? A gente tem colorido aqui. Tem, tem um monte. Bora, lá naquele cinza. Ah, ainda tem uma mina. Meu Deus. Tá, vamos subindo. Que que é isso? Ah, você indo girando? Ai, ai, ai. Eu passei mal. Socorro. Tá, calma, a gente vai chegar. Meu Deus do céu. Tá, vamos parar de voar agora, né? Calma. É, filha. Ai, revive. Tá. Volta, Tidja. Eu tô indo. Ô, mas tem esse negócio roxo aqui, parece tão legal. É mesmo. Não, mas a rampa parece mais legal. Tá, vamos ver quem vai voar mais longe. Tá. Eu deixo de empurrar. Tchau. Não. Eu tô num roda moinho. Eu tô num roda moinho. O que? Meu Deus, eu não consigo sair. Socorro. Gente, empurrei a gente pra fora. É, ela tá sempre empurrando pra fora do olhinho. Ai, eu tô indo pro redemoinho também, calma. Olha, véi, eu aqui. Eu tô aqui também. Socorro, mano. Eu tô preso a luz, colega. Eu tô passando mal. Socorro. Oi, Gê. Oi, oi. Peraí, como é que tu sai daqui agora? Então, ai, eu vou dar reset, pera. Gente. Que loucura. Meu Deus. O ônibus morreu. Vou correr também, vou morrer também. Vamos pra onde? Véi, um ônibus me atropelou. Que isso? Tá, vamos ver. Tem aqui... Que isso? Tem um raio. Ô, vem cá. Olha aqui, tem um canhão. Vai. Eu vou me jogar lá pra aquela montanha lá, tá vendo? De pedra. Ai. Até agora, foi? Não fui. Mentira, cadê tu? Eu tô aqui dentro. Socorro. Eu tô passando mal. Calma, agora vai. Agora foi. Eu vim parar num banquinho. Eu tô passando mal. Calma, tem um balanço aqui. Vai, um, dois, três e... Peraí que eu vou ir, eu vou ir. Vai ver, Gê. Se eu pular e clicar em ragdoll. Minha nossa. Ah, não deu certo. Vamos ver. Era uma vez um duolinho. Face e já. Não vai. É, não vai. Nossa. Você voou pra Narnia. Gente, eu não consigo levar na taxa séria de vestida. Ah, vem cá, vem cá. Vai. Não dá, não começa a voar. Nossa, tem um buraco ali. Que isso? Gente, eu quero muito me escorregar nessas escadas aqui. Vamos. Mas depois eu quero ir lá naquele escorrega. Parece muito legal. E agora, estamos voando. Look at the sky, Zaboy. Gente, que jogo. Jogo doido. Pera, eu acho que eu vou vir daqui e eu vou clicar tirar o negócio de voar. E vou dar R. Pera. Vamos tentar subir bem alto. Ok. E o mais alto possível. Pera, eu vou subir lá em cima mesmo. A gente não tem o que fazer, tá? E vai. Não, mas acho que será que não tem que... Pera. Socorro. Me empurra. Jean, vem cá, vem cá. Me empurra. Tenta me empurrar. Ah, pera aí. Um, dois, três e... Vai, vai, vai. Como que empurra? É no... No... No negocinho lá embaixo. No dois. Ah. E daí você me empurra. Tô preparada, vai. Ai, meu Deus. Adeus, Jean. Parece um saquinho. Um saquinho de compra. E agora você, como é que você vai vir? Sei lá, eu vou dar um jeito. Pera aí. Eu tenho uma arma aqui de elâmpago. O que que é isso, gente? Vai, um, dois, três... Agora eu vou, hein. Dois, três e já. Nossa, meu Deus. Amanhã eu chego aí. Eu tô vendo um pontinho vindo aqui. Meu Deus do céu, olha. O que é isso? Gente, o que tá acontecendo aqui? Lá veio Jean. Ai, chegou. O que que é esse bumerangue aqui? O que é isso, mina? Não faz nada. E a mina, o que que faz? Fica aí pra ver. Socorro. Socorro. Jean, você tá bem? Vem cá, voa comigo. Vamos lá, né? Voa comigo, é bom. Vamos todos, tô divertido. Vamos, molequinha, nesse escorrega preto. Tá, vai. E vamos todos, divertido. Divertido. O que que é com a espaçonave ali? Tem uma espaçonave. Tem uma espaçonave ali, eu, hein? É o ZT. Doido. Oxi, do nada, eu fiquei com uma bomba na mão. Eita, tá bombástico? Tô bombástico. Ai, aqui. Vamos lá, pera. O que que é essa coisa aqui? Eita. O que é isso? Por que que você tá numa bolha? Oh, deixa eu te dar uma peixada. Que que é isso, véi? O doaninho quer me bater. Você não fez as lições? Agora eu vou te dar uma peixada, entendeu? Não. Pera aí que eu vou... Planador. O que que é isso? Ó, tá saivando. Feche molhado. Ai, eu tenho cajada. Nossa, se tu me derrubar, você vai ficar tão triste. Ai, eu vou embora também. Quer ver? Ó, vou botar uma bomba aqui e tchau. Será que vai? Vai. Meu Deus. Meu Deus. Socorro. Meu Deus, tô passando mal. Ai, 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 gente. Melhor jogo da vida. Ó, tem um foguete aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Nossa, você voando todo desloçado. Sarmício. Eu não quero... Eu quero um foguete. Quer que eu lance você? Você é um míssil? É um míssil? Ah, pera. Deixa eu voar. Pera aí, pera aí. Calma aí. Aqui. Eita, minha nossa. Será que eu vou conseguir fazer o qualquer... Será que você vai conseguir fazer isso? Ai, vai. Só vai, só vai. Clica aí. Ai, meu Deus. Não. Ah, precisa de 100 Robux. Ah, mentira. Vai você, então. Pera. Não dá pra você ir? Vem cá, vem cá. Sobe aqui também. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Será que vai funcionar? Eu tô com medo. Tô com medo também. Pode lançar. Ah, tem tempo ainda. Ele foi sem a gente. Olha lá, ele vai cair. Onde é que ele vai cair, gente? Meu Deus, ele vai cair. Nossa. A gente fez uma bomba atômica. Tá chorando ali. Meu Deus. Tá batendo todo mundo. Gente, olha aí. Olha, quem eu fiz? Natasha acabou com o jogo. Gente, isso serve muita informação pro meu cérebro. Vamos. Eita, o meu tornado me pegou. Onde é que você tá? Você tá no tornado? Ah, não. Ele me pegou também. Ai, calma, eu vou dar reset de novo. Gente, que maluquice. E agora, onde a gente pode ir? Ah, tem um tornado. Ah, não. Não é possível. Vou tentar agarrar a escada. Ah, não deu. Pera, e se pegar o... Cadê aquele negócio? Ah, é só clicar no X. É? É. Nossa. Eu não acredito. Pô, tem um portal aqui. É mesmo? Pera, bora, bora. Vai. Pra onde que vai? Eu não sei. Ah, não, vai pra outro jogo. Não, não quero não. Tchau. Tem uma escada aqui. Como é que agarra mesmo? Eu quero pegar... Eu tô presa na escada. Socorro. Não quero mais. Pera, e se eu tentar te agarrar? Vai. Não, eu tô presa em você. Meu Deus. Socorro. Gente, um tanto de gente aqui em volta. Meu Deus. Será que são inscritos? Ah, são inscritos. Meu Deus, eu tô voando. De onde você tirou esse balão? Um balão. Vai lá embaixo, no 5. Tá, vamos ir. Oh, eu quero ir naquele escorrega roxo. Que tem lá em cima das escadas. Bora. Ah, sei, sei, bora. Bora, 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 bora. Cara, tem basquete aqui, ó. Cadê? Ai, que socorro. Cai. Aqui, ó. Tem uma bola. Como é que joga? Pra jogar? Eu nem sei. Cadê você? Eu já me perdi, já. Como sempre. Eu não consigo tacar a bola com o peixe. Não consigo. Desisti do basquete. Tá, eu vou subir lá pra cima. Até porque não tem como subir pra baixo. E eu vou lá no negócio roxo. Você tá indo pra cá também? Eu tô indo, eu acho. Ok, estou aqui já. Caramba, vai, já. Vai, quer a vantagem do quê? Que do Olimpo criou o oásis? Só pra inventir. Eu tô aqui perto do negócio colorido ainda. É bem mais colorido. Olha lá, o gemido. Ok, vamos lá. Deixa eu voar aqui. Eu quero saber como é que eu vou escolher. Eu quero entrar ali dentro. Pera, será que pulando daqui? Ah, fui. Que? Eu fui. Ah, eu fui também. Eita, que divertido. Meu Deus. Nossa, eu tô batendo de cara aqui no final. Meu Deus. Ai. Oi, tudo bom? O que mais que tem pra gente? Tem aquele negócio ali, grande. Gente, aqui, né? Esse negocinho aqui que você vai descendo. Ah, sim. E tem aquele funil lá. Parece um circo. Parece... Tem um pula-pula. Mentira. Ah, o trem que me atropelou. Aqueles. Ah, acho que ali é um escorrega também. Tô amando pular aqui. Tem uma banheira ali. Como é que entra ali? Pois é, então. Eu acho que é só... Ah, é só... É aqui no vermelho. Aqui embaixo, ó. Nesse tubo vermelho. Ah, faz sentido. Você quer ir, Vim? Tô indo, tô indo. Ai, só ficou caído. Oh, você quase entrou. Entrei. Aê, aê. Ah, será que vai ficar rodando a gente? Nossa. Nossa. Você tem esse brinquedo de parque aquático? Sim, eu já fui num desse. Eita, que ela já foi, Duolingo. Ai, ai, ai. Gente, caí. O Duolingo está falecido aqui no chão. O que é que é o negócio do Mario, ó? Parece os tubinhos que o Mario desce, né? Ah, verdade. Que isso? Desceu uma pedra. Tá caindo muito entulho, na verdade. Gente, quem tem aqui dentro? Ah, não, não tem nada. Vai descendo coisa aleatória. Eu quero ser atropelada ali. Meu Deus, Anastasia. Fudou a língua. Calma. Vamos. Gente, não faça isso em casa. E tem um tornado ali, meu Deus. Que isso, Jean? O Jean já é desmaiado aqui. Já. Cadê o trem? Aí chega lá e vem do outro lado, né? Calma. Está vindo. Gente, meu Deus. Loucura. O cara vai vindo daqui, ó. Aonde? Só que desse lado aqui. Eu acho. Eu vou ficar só assistindo. Ah, não veio. Nossa, veio sim. Mano, eu voei com o tornado. Meu Deus. Jean, vem cá. Tem uma banheira aqui. Vamos lá na banheira? Ó, vem cá. Para a gente encerrar aqui com felicidade. Cadê? Nós vamos pular na banheira. Tá, estou chegando. Quer dizer, estou tentando. Gente, eu estou lá em cima, eu voei muito. Gente, eu procurando o Jean. Será que ele é aquele negócio voando lá em cima? Eu estou vendo o pontinho. Deve ser eu. Tenta parar de voar para você cair. Será que é ele? É ele, eu tenho certeza. Cadê você? Eu estou aqui na banheira. Olha aqui de cima, dá para pular na banheira. Mentira, deixa eu ir aí. Vem. Estou indo. Eita, passou um. Ai, que legal. Que dia mesmo. Eu estou com pedia para vir aqui. Tá, vamos lá. No já, tá? Um, dois, três e... Já. Nossa, esse pulo aqui foi emocionante. Olha que marrosquinha. Vem cá. Marrosquinha. Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, que senão o Duolingo vai dar peixada em quem não deixar o like, em quem não se inscrever aqui no canal. Eita! Que isso? Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.